Hoje nós vamos trazer um tema que para mim é um tema mais importante e que todas as pessoas deveriam realmente focar, que é o conceito da liderança. Liderança é a habilidade-chave de todas as pessoas bem-sucedidas. As pessoas acreditam que pessoas que são líderes ou deveriam desenvolver a sua liderança são pessoas que estão dentro do escritório, são auto-executivos. Muito pelo contrário, você não consegue se tornar bem-sucedido se você não é o seu auto-líder. O líder sabe o que deve ser feito e faz aquilo que deve ser feito. O problema é que muitas pessoas não sabem o que deve ser feito e não fazem também aquilo que deve ser feito. E aí as pessoas não conseguem ter os resultados desejados. Líderes excepcionais possuem três características. Eles são focados em resultados. Líderes excepcionais buscam conhecimentos extraordinários. E líderes fantásticos são mestres na arte de relacionamento. Nós estamos falando de liderança e aí surgiu uma ideia, um conceito muito interessante que a gente queria compartilhar com vocês. Tom Reff, que é um pesquisador e escritor que eu conheço, muito especial, escreveu um livro há um pouco tempo chamado Fully Charged, onde ele pesquisou mais de 2.400 ideias para entender qual a diferença de pessoas que conseguem viver com uma pilha carregada, completamente energizados, entusiasmados, e daquelas pessoas que não conseguem, na verdade, nem cumprir o seu dia, nem fazer nada. Você não consegue pensar em trazer maiores resultados para a sua vida? Isso é importante. se você não se sente energizado. Não estou falando de motivação, não estou falando de nenhum conceito, eu estou falando de energia, energia vital. Como que está a sua pilha no seu dia a dia? Exatamente. E você percebe que a pressão do dia a dia faz com que as pessoas trabalhem existentemente e acabem perdendo a sua energia e ao invés de produzir maiores resultados, elas começam a trazer menos resultados. E esse é um conceito importante. Como que você pode se sentir todos os dias extremamente bem carregado? Exatamente. Independente do que aconteça? Independente. Então, se a gente está falando de liderança, independente se é uma liderança profissional dentro de uma empresa, autoliderança na sua vida pessoal, é fundamental que você tenha disposição, energia, você tenha a pilha para fazer o que for necessário. E nessa pesquisa feita por Tom Rath, ele identificou que um dos elementos fundamentais de pessoas que conseguem viver o seu dia completamente carregados são pessoas que têm uma clareza no seu senso de propósito. Quer dizer, vivem o seu dia a dia com sentido e propósito. Conseguem usar no seu dia a dia os seus talentos, as suas qualidades em prol de outras pessoas, em prol do meio à sua volta. Isso é um conceito fantástico, porque ele serve para você que é dono de negócio, para você que tem um relacionamento, para você que quer ter uma carreira brilhante. Qual é o seu propósito? Muitas pessoas fazem MBAs, fazem faculdades, lêem livros e eles identificam que uma empresa bem sucedida tem que ter um propósito. Mas eles não sabem o que está por trás de um propósito. O propósito, de fato, ele é a utilização das suas características, dos seus principais talentos na potencialidade máxima. Mas o que a Flora está trazendo de conceito agora é um conceito extremamente importante e além desse simplesmente utilizar as principais características e qualidades, que é como você pode utilizar essas principais características para adicionar valor ao meio que você está inserido. Pense em pessoas ou empresas bem sucedidas. Empresas bem sucedidas, elas adicionam valor ao seu cliente mais do que ele espera adquirir. Exatamente. E quando a gente pergunta para as pessoas qual o seu propósito, qual a razão de você existir, a resposta mais simples que vem à cabeça de todo mundo é o propósito é ser feliz, é fazer alguma coisa que eu me sinta bem, que eu me sinta feliz. E na verdade sim, o propósito de todo ser humano é, no final, ser feliz. A questão é, você só vai conseguir atingir essa satisfação, essa felicidade e essa sensação de energia, de pilha carregada, se você conseguir realmente utilizar os seus talentos, o que você é bom, as suas forças, no que você gosta, nos seus interesses e atendendo a necessidade de pessoas, de indivíduos, de lugares, de contextos. Então, a fórmula para você encontrar o seu propósito, se tornar uma pessoa extremamente carregada, com a pilha, com a bateria completa, é responder essas três perguntas. No que realmente eu sou muito, mas muito bom? No que eu sou realmente muito boa? Quais são as minhas forças? Quais são as minhas qualidades? Segundo é, quais são os meus interesses? O que eu gostaria de fazer? Onde eu gostaria de usar essas minhas qualidades e forças? E terceiro, quais são as necessidades do mundo? Quais são as necessidades das pessoas? Como é que eu posso juntar esses três elementos e encontrar um propósito apaixonante, reenergizante? Pense nas suas maiores dificuldades, pense nos seus maiores desafios. Eu tenho a certeza que você não está buscando adicionar valor ao meio que você está inserido. Isso serve para relacionamento. Muitos casais, amigos, possuem dificuldades dentro da empresa, de relacionamento, simplesmente porque elas trabalham no inverso a isso. Elas se questionam o que as pessoas têm que fazer para elas, para que elas possam se tornar mais felizes. Quando, de fato, pessoas bem-sucedidas, grandes líderes, eles se questionam o oposto. Como eu posso adicionar valor às pessoas que eu estou envolvida? E quando você começa a adicionar valor, o universo, o seu sistema que você está inserido começa a mudar. E você só consegue adicionar valor real e ser feliz e se sentir plenamente energizado se você buscar utilizar as suas características para adicionar valor ao meio que você está inserido com uma finalidade específica. O nosso bate-papo de coaching fica por aqui. Fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, Viva! Intensamente! Se você gostou deste bate-papo, não deixe de curtir. Inscreva-se em nosso canal e assista a outros vídeos desta série. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas nossas especializações em coaching. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as suasividades que você está Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as suas áreas que você está